Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus! Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedo um like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês, gente, é muito importante, me ajuda muito. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo. Se você não for inscrito, seja muito bem-vindo. É um prazer, uma honra ter vocês aqui. Pra quem já é daqui do canal e acompanha todos os vídeos, já vai deixando seu comentário, que eu vou responder vocês com muito carinho. E bora lá pra mais! Bom, gente, hoje eu vou gravar um pouquinho pra vocês da minha rotina aqui em casa. Esse mês, como vocês sabem, eu estou de férias, passeei, fui pra alguns lugares, e essa semana eu estou ficando em casa, estou cuidando da casa, cuidando das coisas, organizando tudo. E aí eu quis gravar um pouquinho da minha rotina do lar, gente. É o que fazemos em casa, né? A gente arruma. E aí, não falei muito no vídeo, vou deixar vocês só acompanhando mesmo, vou colocar uma música aí bem legal pra vocês, tá bom? Pra vocês acompanharem e eu não ficar falando muito, porque senão o vídeo fica muito longo. Então eu quis mostrar pra vocês um pouquinho do que eu faço aqui em casa, de como eu arrumo, e eu espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? Então, bora lá! Tchau! 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 Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Cozinho cozido. Acho que eu tirei no tempo certinho, hein, gente? Cozidinho, olha. Agora eu vou temperar e aí eu vou cozinhar a batata pra fazer um purêzinho de batata. Vou aproveitar pra testar o meu espremedor de batata, gente. Tô muito ansiosa pra ver se dá certo mesmo. Tchau. 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 banana, uns pedacinhos de linguiça um mix aqui de parofa eu amo muito parofa assim com banana e aí eu fiz e aqui tá fritando mais bife e aqui gente tá o purê de batata eu fiz aqui na panela mesmo que já tava meio suja né que eu cozinhei a batata eu só passei uma aguinha e aí fiz aqui mesmo o purê de batata eu não coloquei manteiga gente porque minha manteiga tá boa, então eu coloquei só leite e sal, que está bem gostoso, depois eu vou passar pra outra vasilha pra guardar na geladeira e aí eu vou lavar a panela pra guardar também, aqui eu tô fritando bife, esses bife gente na verdade não é bife, é carré carré de porco tem bastante tempo também que a gente não come e aí eu comprei pra gente comer, eu gosto sempre com limãozinho gente, fica uma delícia e aí eu fritei dois pedaços aqui e aqui tô fritando mais e é isso gente, fiz um suquinho pra gente o outro feijão tá aqui ó, coloquei nessa vasilhinha aqui de de sorvete gente, pra esperar esfriar e aí assim que esfriar eu vou colocar no congelador pra congelar porque como a gente não come muito feijão então esse daqui que eu fiz gente, acho que vai é... vou tentar comer ele hoje e aí na janta também pra não ficar sobrando, não estragar né e é isso, o suquinho vou colocar em cima da mesa que eu faço os meninos parecem que ficam preguiça de abrir a geladeira acabam esquecendo o suco lá dentro e aí ninguém põe fiz aqui meu pratinho purê de batata farofinha, feijão, arroz e a misturinha que tá ali e um suquinho então agora vamos... bem gente, comeu comigo? vocês estão super convidados pra vir almoçar aqui em casa vou comer um pouquinho gente, que já é uma e meia e eu ainda não comi nada só tomei café da manhã mas eu tomei café, era umas... oito e meia agora já é uma e meia vai dar duas horas daqui a pouquinho eu tô aqui com o estômago vazio como fala né saco vazio não para em pé então bora lá comer bom meus amores vim aqui me despedir de vocês eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo gravei aí alguns dias em dias diferente porque sempre gente quando eu começava a fazer uma coisa eu tinha que sair pra rua resolver algumas coisas então por isso que se vocês repararem nos vídeos alguns dias são diferentes tá bom? mas não deixa de ser a nossa rotina do dia a dia em casa sempre limpando sempre arrumando pra gente ter a nossa casa bem bonitinha e bem organizada gente, eu vou pedir um favor pra vocês meus amores não vá embora antes sem deixar a sua curtidinha aqui embaixo clica aqui no dedinho do like deixa seu like o like de vocês gente me ajuda muito na divulgação do canal tá bom? deixa seu comentário também eu vou responder os comentários de vocês eu respondo sempre com muito carinho tá bom? então deixa seu comentário aqui e ativa o sininho de notificação caso não tenha ativado porque o YouTube ele não tá entregando os vídeos gente então se você não ativar o sininho aqui do ladinho você não vai receber a notificação quando eu postar vídeo tá bom? então você deixar ativado também é muito importante vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo pra caso se você não me segue me siga lá gente vamos torcer pra chegarmos ainda esse mês aos 4 mil inscritos tô muito feliz graças a Deus e a vocês que estão me ajudando aí nesse caminho e tô torcendo pra gente chegar aos 4 mil inscritos então compartilha com os amigos com a família fala pra sua amiga pro seu amigo do canal aqui da Casinha da Giza que eu vou ficar muito feliz em ter cada vez mais pessoas aqui pra gente compartilhar pra gente mostrar o nosso dia a dia aqui no canal tá bom meus amores? muito obrigada pela atenção de vocês pelo carinho um beijo enorme fique com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau